Eu acho bacana aqui no parque é isso aqui ó, muitos pássaros aqui ó, esse é o Quero Quero, tem bastante aqui ó, tá vendo? Todo dia aqui ó, eles estão, ó, são vários pássaros aqui, na frente aqui da cidade de Macapá, tá vendo aqui ó? Nosso majestoso rio Amazonas, aqui no parque Marlin do Serrano, na frente da cidade de Macapá.